Fala galera, na live de hoje, às 20h, lá na NimoTV, vai rolar um sorteio do jogo Sifu para Playstation 4 e Playstation 5. Para participar, basta você virar membro do canal pelo TIPA, o link vai estar aí na descrição e fixado no primeiro comentário. Conto com a participação de todos. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui mais uma vez com o game Sifu. O jogo foi lançado ontem para PC e Playstation. Nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês sobre o que eu achei realmente dele. Eu recebi esse jogo em antecipado, porém eu não tinha visto que eu tinha recebido a chave. Então a única coisa que eu consegui foi fazer uma live dele no domingo e depois a gente retirou uma gameplay e soltou no canal. Só que ali eu estava só conhecendo o jogo. Agora depois de jogar mais ou menos umas duas horas, eu queria dar uma opinião um pouco melhor formulada sobre ele. que pode servir aí para você tirar dúvidas se você vai comprar o jogo ou não. Então se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Não esquece de participar do sorteio do Horizon Forbidden West. O link vai estar aí embaixo. Me segue lá na nimunim.tv.com.br E bora lá bater um papo sobre o Sifu. Bom, então vamos lá pessoal. Vocês podem ver que o jogo iniciou novamente do zero. Eu joguei um pouquinho, fui até a terceira fase, não avancei tanto assim no jogo, mas o jogo fica te mostrando uma mensagem. Se você não registrar o jogo, você vai perder todo o seu progresso. E eu não sei se eu perdi o progresso, porque eu não fiz esse tal de registro, que eu não sei exatamente o que é. Ou se isso é uma característica do jogo, porque falaram que o jogo é roguelike e tal. Então, talvez isso possa fazer parte. Se você sair do jogo, você tem que zerar ele uma vez só. Se você sair do jogo, o jogo volta do início. Sinceramente eu não sei. Eu acho que eu registrei, fiz alguma coisa aqui errada, não prestei atenção. E o jogo voltou do início, porque tem ali o botãozinho continuar. E foi exatamente nele que eu entrei. E a gente voltou daqui do início, né? Eu perdi tudo. Bom, o jogo está rodando no PC. Essa é a versão do PC. O jogo está rodando em 4K, com todos os gráficos no máximo. O PC é um Ryzen 9 5900X, com 32GB de memória 3200. E também uma RTX 3080 Ti. Vocês podem ver ali que, para rodar em 60 quadros, a placa de vídeo está fazendo só 37% de uso. Ou seja, o jogo é bem leve. Ele está bastante otimizado. E eu recomendo que, se você vai comprar esse jogo, compre no PC, caso você tenha um PC minimamente decente. Por quê? O jogo está custando R$ 75,00 na Epic Store. O preço full do jogo no PC é R$ 75,00. E no PlayStation, PSN, PSP, PSNOW, PS Plus, está custando cerca de R$ 210,00 ou mais. Não tenho certeza. Mas é uma discrepância muito grande. Eu sempre venho falando em relação aos preços do PlayStation aqui, o que acaba, na minha opinião, inviabilizando completamente o cara que vai jogar esse jogo aqui no console. No PC, vale a pena. Agora, você pagar R$ 210,00 nesse jogo aqui no PlayStation, eu acho complicado. Ainda mais esse mês. Que teve o Dying Light, para quem gosta. Elden Ring. Vai sair. Vai sair também o Gran Turismo e o Horizon Forbidden West. Então, o Sifu, infelizmente, ele fica um pouco atrás. Agora, a primeira vez que a gente viu esse jogo aqui nos eventos, a gente acompanhou todos os eventos aos quais ele apareceu, eu achei muito interessante. Todo mundo achou interessante. Falou, pô, combate maneiro e tal, mas como é que esse jogo vai funcionar? Será que vai ter uma história maneira? Será que vai ser só um jogo de porradaria e tal? E o jogo, ele é basicamente um jogo só de porradaria. Ele tem uma história, que é uma história simples, lembra muito aqueles filmes de porrada dos anos 90. Que é basicamente um pano de fundo para você combar e dar porrada no Kung Fu. E entender o sistema de combate, que na minha opinião, ele é um pouco complexo. Ele é interessante, mas ele pode ser até um pouco frustrante. Eu, por exemplo, não achei o combate tão simples assim. Não que o combate não seja simples, né? Ele flui muito bem, mas o jogo não é tão fácil assim. Não é um jogo que você vai começar a jogar aqui, vai batendo todo mundo e vai zerar. Como são os jogos de luta comumente. Aqui eles fizeram um esquema que quando você morre, e isso faz parte da história, se você morrer no jogo, você envelhece 3 anos. Eu acho que é mais ou menos 3 anos. Ou ele pula a idade, eu não tenho certeza assim. Então isso é como se fosse a sua vida. E quando você está em 75 anos, o seu personagem, ele morre. E quando ele morre, você pode voltar da fase que você estava. Porém, você inicia essa fase com a idade que você chegou. E caso você ache que aquela fase ficou muito difícil para você passar com aquela idade. Por exemplo, se você chegou na fase com 60 anos, você vai ter ali mais ou menos 3 vidas. E depois disso, você vai ter que iniciar a fase de novo com 60 anos. Caso você ache muito difícil, você pode voltar para a fase anterior. Se você passou bem da fase anterior, você pode voltar. Aprimora ali a sua habilidade no combate. E você vai chegar na próxima fase com uma idade menor. E isso vai fazer com que você possa passar dessa fase com um pouco menos de dificuldade. O combate do jogo eu achei muito bom. Sensacional. O triângulo bate forte. O quadrado bate fraco. Porém, o jogo tem muito esquema de esquiva. Você tem que ser o esquiva falcão. Você tem esse tipo de esquiva aqui. Quando o cara chuta alto, você pode virar assim. Ou o cara dá um cruzado, você pode esquivar assim. Quando eles batem embaixo, você pode pular. E tudo isso é feito segurando o L1 e colocando o direcional para os lados. E você tem essa esquiva aqui. Que quando alguém pode tacar alguma coisa em você e tal. Ou você quer dar uma distância. Ou você quer dar um correr. E também corre. Se você quer dar um golpe mais rápido no inimigo. É um jogo que exige muito que você tenha essa noção de esquiva. E também que você tenha a noção de distância do combate. A princípio ele pode parecer muito com o Batman ou com o Spider-Man. Mas se você não achar distância para acertar o inimigo. O teu boneco vai bater no vazio. E o inimigo vai te contra-atacar. E você vai tomar dano. E cada porrada que você toma tira muito dano. O que acaba fazendo o jogo ficar um pouco difícil. Principalmente quando tem muitos inimigos na tela. Então você tem aqui uma lista de golpes que é bem grande. Principalmente aqui no início. Eu acho que esse personagem aqui. Acho que é. Não sei se esqueci o nome dele. Mas eu acho que ele tem todos os golpes do jogo. E depois que você vira o outro personagem. Que é o personagem principal do jogo. Você tem que ir liberando essas habilidades de combate aqui. Conforme você vai progredindo no jogo. A história do jogo é basicamente o seguinte. Esse cara aqui, o Shang Tsung. Ele chega aqui no dojo. E ele está procurando algum segredo. Alguma coisa que o Sifu. Que é o cara que a gente vai encontrar. Aqui passou para ele. E ele está atrás disso. A gente mata o Sifu. Esse é o prólogo do jogo. E depois o filho dele aparece. A gente encontra o filho do Sifu. E um outro personagem. Acaba matando o moleque. Só que o Sifu provavelmente fez alguma coisa. Com o moleque que ele ao invés de morrer. Ele envelhece 3 anos. E aí que começa o jogo. A gente vai atrás. Desses caras aqui. Dessa gangue de ninjas. Ou de. Não sei. Acho que são ninjas né. Para poder. Vingar a morte do pai. Só que esse cara aqui. Pelo que eu entendi. Logo no começo. Você descobre que ele tem um hospital. E talvez esse hospital. Faça uso dessa técnica. Ou de alguma coisa que esse Sifu. Descobriu. Que possa prolongar a vida. Então. Eu achei a história interessante. Eu quero saber o que vai acontecer no jogo. Eu acredito que o jogo. Não seja um jogo muito grande. Eu acredito que. O fato da dificuldade do jogo. Vai aumentar mais a gameplay. E. Eu acho que eu vou sentir um pouco. Dificuldade de zerar. Porque eu achei o combate complexo. Principalmente o esquema. De esquivas. O cara chuta. Você tem que abaixar. O cara chuta embaixo. Você tem que pular. Aí vem o gordão. Você tem que escapar. O gordão da. Da baiana. Eu achei muito maneiro o combate. O combate. Sem dúvida nenhuma. É o ponto alto. É o foco do jogo. E a história. Embora seja um pano de fundo. Para você dar porrada aqui. E combar. Eu achei interessante. Agora. Uma coisa que eu acho que a empresa. Poderia aproveitar. Nesse jogo aqui. É. Os caras fizeram um esquema de combate. Muito bem feito. Eles poderiam ter colocado um multiplayer. Versus. Botar um dojo. Assim. Um campeonato. Alguma coisa. Que as pessoas se enfrentassem. Porque o esquema de combate. Ficou muito bom. Na minha opinião. Vamos seguir aqui. Que a gente vai ver. Algumas características do jogo. Vou mostrar um pouquinho mais. Para vocês. E. A gente vai batendo mais um papo. Sobre ele. Já vai deixando o like. Se você não deixou. Ajuda muito. Se inscreve no canal. E bora lá. Bom. Em relação. Aos gráficos do jogo. Eu achei os gráficos muito bons. Tudo é muito bem. Desenhado. O jogo tem esse gráfico. Cartunesco. Os cenários são muito bem feitos. As vozes do jogo. Estão muito legais. Olha lá. Get out of my way. O esquema de esquiva. E de bloqueio. É aquela parada. Se você conseguir. Se você conseguir bloquear. No tempo certo. Você. Vai ter uma bonificação. Né. Para poder acertar o inimigo. Contra atacar o inimigo. Então o jogo. Eu não sou um especialista. Em Kong Fu. Né. Mas eu acho que. O Kong Fu. Tem muito esse lance. Do contra ataque. Por isso que eles colocaram. Isso aqui. Então a esquiva. Né. E. Só que eu não consigo esquivar. A esquiva e a defesa. São. Você consegue tirar muita vantagem do combate. Caso você consiga esquivar. E bloquear. Só que. Se você ficar apertando o botão de bloqueio. Para você poder fazer o contra ataque. Você. Pode tomar porrada. E uma porrada tira muito sangue. E. Se você ficar simplesmente defendendo. Ele. O cara pode quebrar a tua defesa. Né. Assim como é no Sekiro. E quebrar a tua guarda. E ele vai te. Te atacar. E você vai perder muito sangue. Então você tem que usar muito. A esquiva do jogo. E isso dificulta bastante o combate. Na minha opinião. Né. O jogo tem uma ambientação. Legal. Né. Como eu falei. As vozes são bem legais. Do jogo. É. Eu gosto muito. Pelo menos quando eu era pequeno. Eu gostava muito. Dessas paradas de ninja. E tal. Eu pensei que você disse que eles iriam fazer uma luta. Eu estou quase que estou perdendo um sujeito. Então a gente chega aqui com a nossa gangue. Esse cara aqui faz parte da nossa gangue. A gente vai encontrar mais um ali em cima. E depois mais outras duas. O que faz eu achar que são poucas fases. Né. Duas. Quatro fases que tem a mulher. Tem. Por exemplo. Tem esse cara aí. Uma fase. Um outro cara lá. Lá em cima. Mais uma fase. Mais duas mulheres. Duas fases. E esse daqui. É o Shang Tsung. Cinco fases. A primeira fase. Eu não achei tão pequena assim. Né. Mas. Pode ser que seja um jogo curto. Né. Pode ser que seja um jogo curto. Tinha um jogo que eu gostava muito. Quando eu era pequeno. Que era o Karateka. Do Nintendinho. Eu gostava muito daquele jogo ali. Porque ele tinha um esquema de combate. Que. Que. Tentava imitar. Né. O. A realidade. Eu sempre gostei muito disso. Nos jogos. Depois ele teve uma versão para o PS3. Que lembra muito esse jogo aqui. Eu não sei se é da mesma. Empresa e tal. Mas eu sempre gostei dessa. Dessas paradas de luta. Quando eu era pequeno. É. Karate. Dragão. E também gostava muito desses filmes. Filme de ninja. Bobo. Né. Que era só porradaria. E esse jogo aqui me lembrou muito isso. Né. Talvez. Talvez. Tenha o fator nostalgia. Por eu ter gostado. Por eu gostar bastante dessas paradas. Quando eu era pequeno. O cara vai me tacar. Eu vou tentar esquivar. Viu. Ó. Isso daqui. Viu ali. Apareceu uma mensagem ali. Você precisa registrar. Senão o jogo vai. Vai. É. Senão você vai perder o progresso. Só que eu não sei registrar o que. Filha. Não sei. O que. O que. O que. Que eu posso fazer. Outra coisa que você pode fazer aqui no jogo. É. Interação com o combate. Né. Você pode jogar coisas. Pegar coisas. Como a garrafa. Pau. Pedal de pau. Ferro. As finalizações. São muito bem feitas. Né. São muito bem feitas. E é aquela parada. Né. É. Tudo isso ajuda muito. A dar uma. Uma. Trazer uma realidade pro combate. Porque você consegue sentir a potência. É Yang o nome do maluco. Né. Você consegue sentir a potência. Dos golpes. E das finalizações. Eu achei isso muito bem feito. Né. Não é aquela parada de você. Simplesmente sair batendo. Porque o teu personagem. Ele não vai ficar pulando. Igual o Batman. Girando. Igual o Homem-Aranha e tal. Então você tem que sempre. É. Se possível. É. Tentar pegar um. Um. Um de cada vez. Né. Não tem como você sair batendo. Os caras te pegam por trás. Te batem pra caralho. E você acaba perdendo muito sangue. Vamos continuar aqui. Aqui. A gente encontra mais um cara aqui. Onde está ele? Aí ele fala pra gente vir pra cá. E aqui a gente vai ver mais duas personagens. Que estão tentando vencer o Sifu. Eu achei interessante esses personagens. Né. Eu quero saber mais sobre eles. Olha lá. Eu achei maneiro. Eu achei que ficaram muito bem feitos, cara. Você sabe por que eu estou aqui, não é? Só pede para o lado. Podia estar em japonês também, né? Seria maneiro. Você foi um erro. Você foi um erro. Eu não deveria ter ensinado você. Agora você sabe muito. Então, pelo que eu entendi no início também, pós esse prólogo. Esse cara aí, o Sifu, ele criou também esse maluco. E esse maluco agora voltou pra poder roubar essa parada dele, né? Criou uma gangue. Pra poder roubar essa... Essa técnica, né? Eu acho, né? Bora dar porrada aqui no Sifu. Tá velho, Sifu. Tá vendo? Quando você... Aqui eu acho que a gente não morre, né? Quando você consegue... É... Contra-atacar, né? Defender, tá vendo? Quebrar... Quebrar a guarda do cara. Você tem muita vantagem. No combate. Porque você vai conseguir contra-atacar o inimigo. Só que isso é difícil de ser feito toda hora. Principalmente quando tem muita gente. Então, o jogo não é um jogo... É... Não é um jogo muito fácil. Pelo menos pra mim, não. E a gente vai ver, com certeza, muita gente. Zerando sem tomar porrada. Ou fazendo coisas... Que provavelmente a maioria das pessoas não vão conseguir fazer. Né? Os golpes são... A banda eu achei muito maneira. Mas é difícil se executar. Aqui, por exemplo, eu não conseguiria... Olha lá. Não consigo mandar ele. Tem esse foco aqui. Aí eu posso escolher aqui. Golpe no olho. A câmera do jogo. Pode ser que seja uma... É... A galera... Pode reclamar um pouquinho. Né? Eu achei ok. Rasteira forte, ó. Ou... Golpe vertical. Se você pegar o tempo... Né? Olha lá. Se você pega o tempo da porrada... É... Você consegue ter muita vantagem no combate. A primeira vez que eu lutei contra esse cara aqui... Eu apanhei pra cacete. E agora como eu já tô jogando... Um pouco mais... Tô... Me inteirando mais nesse mundo da porradaria... Eu já senti menos dificuldade. Ali parece que alguém botou a mão na boca do moleque, né? Ou foi ele mesmo? Acho que não. Show yourself. A primeira vez eu botei menino... Eu vou botar menino agora. Vamos ver. Cara, eu achei muito bem feito. Eu sei que vocês sempre querem que eu reclame das paradas... Mas quando eu gosto, eu gosto. Esse cara... É o primeiro cara que a gente vai enfrentar... Na história, né? O maluco que matou a gente. Vamos ver se a bonequinha é bem feitinha... E é bem diferente do cara... Ou se parece com outro personagem. Sifu. Bom... Aqui o jogo começa... De fato. Então vamos lá pra conclusão aqui do Sifu. O jogo custando 75 reais no PC... Eu acho interessante pra você que gosta de jogo de luta. E eu realmente achei muito interessante, cara. Achei a proposta de jogo maneira. Quero ver... Como o jogo se desenrola. Quero ver como é que fica a história. E tal. Gostei muito do esquema de combate. Gostei muito dos gráficos do jogo. Um gráfico cartunizado, mas é muito bem feito. A ambientação é maneira. A música é maneira. As vozes estão maneiras. Gostei muito disso daí. Gostei muito do jogo, né? De uma forma geral. Só que... O jogo pode ser um pouco repetitivo. Pra você que... Não curte muito isso, né? Fica batendo. Aí você não vai conseguir passar da fase. Você vai ter que voltar. E tal. Talvez isso até me faça não zerar o jogo. Porque por achar o jogo muito difícil. E... É... Eu não consegui chegar muito longe. Porque eu tenho que ficar voltando as fases. Talvez eu possa desistir do jogo por causa disso. Mas até agora não me deu vontade de desistir, não. Todas as vezes que eu apanhei, eu quis voltar lá. Pra fazer melhor, né? Então eu achei... Até que se encaixou bem esse esquema de você ter que voltar as fases. Dessa forma. Você passa... É... Apanhando menos por uma fase. Pra você poder... Se dá bem, não. Poder apanhar mais depois, né? Então o jogo pode ser um pouco frustrante. Por conta da dificuldade. Por conta da repetição. E por conta do jogo ser basicamente porradaria. Né? Mas... É... Eu achei que quem gosta disso daí. Vai achar o jogo bacana. Porque é um jogo muito bem feito. Né? O propósito dele. Pra aquilo que ele foi proposto. Ele é um jogo muito bem feito. E o contra fica, é claro. Por conta do preço absurdo, né? Completamente descabido do jogo no Playstation. Né? O jogo custando 210 reais. É um jogo que custa 75 reais no PC. Por quê? Né? Por que essa diferença? E... É óbvio. É óbvio que... Não vale a pena você pagar 210 reais nesse jogo aqui. Sendo que vai ter o Weldon Ring aí. Vai ter o Gran Turismo. Vai ter o Forbidden West e tal. Esse jogo aqui é praticamente um jogo indie. Custando esse preço. É um jogo que não deve ser muito longo. É um jogo que provavelmente você vai achar um pouco repetitivo. E caso você não goste muito do tema. Você vai enjoar rápido. Eu particularmente gostei muito do jogo. Gostei muito do jogo. Vou tentar até o final. Provavelmente eu vou tomar muita porrada aqui. Vou me frustrar. Mas... Eu quero... Aperfeiçoar cada vez mais aqui na... Na combância. Né? Porque... Sei lá. Eu gostei muito do combate do jogo. Achei muito interessante. Gostei muito da... Da temática. E... Por 70 reais no PC. Eu acho que vale a pena. Então coloca nos comentários aí. O que você achou do Sifu. Se você gostou do vídeo. Coloca suas opiniões aí. Abaixo. Não esquece de me seguir lá na Nimo. Nimo.tv. Barra Louco Baltar. Para acompanhar as lives do canal. Participar do sorteio do Forbidden West. O link vai estar aí na descrição. O sorteio vai rolar no dia do lançamento do jogo. Na primeira live do jogo. Lá no canal da Nimo. Você não precisa estar assistindo. A gente vai entrar em contato com você. Caso você seja o vencedor. Não esquece do like para fortalecer. E é isso aí. É nós. Tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima. Agora eu vou lá que eu vou combar aqui no Sifu. Fui.